Em Tarabai, hoje de cedo, teve uma outra operação envolvendo policiais civis e militares. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo a polícia, as investigações começaram há dois meses, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas associado a furtos. Foram presos três homens com idades entre 20 e 22 anos. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. A polícia ainda apreendeu 11 aparelhos celulares, que terão os dados investigados.